E aí, bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom! E aí pessoal, tudo bom? Hoje, sábado, dia 13 de agosto, mês do cachorro louco! Finalmente, a gente vai colocar o motor na moto, na Intruder 250. Estou aqui com ele na bancada, já iniciei a montagem dele, a parte principal ali, o miolo dele já está pronto. Falta agora fazer as últimas ajustes, as últimas montagens, mas antes eu vou colocar ele no chassi da moto, terminar de montar ele dentro do chassi da moto. Então, me acompanha aí, eu vou mostrar passo a passo desse processo. E começando agora, mostrando como é que está o motor nesse momento. São 8 horas da manhã aproximadamente, estou iniciando o dia e vou mostrar para vocês aqui na bancada como é que está o motor agora. Bom, está aí a minha bagunça aqui da garagem, está aqui o motor. Já montei, então, como eu falei, toda a parte do miolo dele, a parte interna já montei, coloquei a bomba de óleo aqui. Já está com toda a parte interna montada. Coloquei, inclusive, aqui o eixo do câmbio, já está no lugar também. Já está coladinho e, enfim, deixa eu levantar o motor aqui para vocês verem do outro lado. Então, está aí o motor, pessoal. Está aqui o motor, todo pintadinho. Os retentores todos novos, troquei os retentores, tanto aqui na embreagem do câmbio, quanto aqui de cima da embreagem e os demais retentores também. Retentor aqui do pinhão também foi trocado, não dá para ver, mas já está instalada essa chapa aqui, mas já foi trocado. Esse retentor da carcaça aqui eu consegui na China, comprei um kit de retentores e aí veio esse retentor, que a gente não encontra aqui, a não ser na própria Suzuki. Então, consegui esse retentor e agora é passar o motor para a moto. Eu quero montar esse motor na moto agora e continuar a montagem do motor lá no chassi da moto. Vou mostrar a moto para vocês. Está aí a motoca, dá até vergonha de mostrar a garagem, mas essa é a bagunça que está na minha garagem há meses. A moto aí soterrada por caixas e papéis e jornais, mas não tem jeito, é isso mesmo. É assim que tem que ser. Então, para quem não tem um espaço apropriado, acaba ficando dessa maneira. Então, a moto está aí, eu vou colocar agora ela no meio da garagem aqui, colocar ela no macaco, intergergui-la e instalar o motor para continuar o trabalho ali no próprio chassi da moto. Beleza? Já volto aí. Aí, pessoal, já motor já no lugar. Há algumas horas aqui. A gente perde muito tempo com coisinhas, né? Apertando parafusinhos aqui e ali. Aqui, ó, já não esqueci uma chave aqui. Está aí. Devagarinho. Já sujou aqui. Devagarinho vai indo. Coloquei o motor de arranque. E agora vou fazer um teste. Queria mostrar aqui para vocês o motor de arranque, ó. Parafusinho cromado. E o motor de arranque pintado. Decidi pintar o motor de arranque, né? Para ele ficar igual o restante da moto. Esses parafusos aqui vocês não dão bola, tá? Esses parafusos estão provisórios. São os parafusos que estavam na moto. Eu pretendo comprar outros parafusos, né? Do tamanho melhor e que não fique tão para fora assim. São parafusos de portão, que nem diz o Maverick. Calma, Maverick. Eu vou trocar esse parafuso. Mas por enquanto eles vão ficar aí. E eu liguei aqui, então, o motor. Motor de arranque. Liguei o positivo aqui. E o negativo do motor de arranque, ele é a própria carcaça. E aí entra um detalhe muito importante. Eu decidi pintar esse motor. Mas depois que eu mandei pintar, eu me dei conta dessa questão aí do negativo, né? Que ele é na própria carcaça. Os parafusos, eles estão aqui em contato. Eles estão em contato com a tinta, né? E não com a carcaça propriamente do motor de arranque. Apesar de eles estarem conectados internamente no motor. E o motor está aterrado. Eles não estão conectados na carcaça aqui, né? Pode ser que ali por dentro esteja encostando. Mas não dá para ter certeza. O mínimo movimento, ele pode ficar bem no centro do buraco ali. E não encostar na carcaça. Então, na hora de pintar o motor de arranque, é importante vocês deixarem a pontinha aqui não vai aparecer, tá? Mas ele tem um biquinho aqui, que tem um retentor. Esse bico, ele tem que estar sem pintura. Porque aí ele encosta na carcaça e dá o negativo para o motor de arranque poder funcionar. Então, eu vou testar aqui e ver se deu certo. Eu deixei essa ponta do motor de arranque sem pintura. E vou ver se está dando contato. Pode estar dando contato por aqui ou pode estar dando contato pelos parafusos também. Vamos fazer um teste aqui. Ligar a chave. Está aí, ligou a chave. Vamos bater o arranque aqui. Vamos ver se vai girar aqui. Está batendo o arranque. Show de bola. Fechou então. Motor de arranque funcionando. Vamos agora continuar com a montagem do motor. Isso aí, avançando então. Já coloquei o pinhão. Já coloquei aqui os avanços aqui, né? Do comando avançado, né? Já tinha mostrado antes. Mas nem tudo são rosas. Olha aqui. Se lembra? Nossa engrenagem. Com problema. Eu tinha decidido não trocar ela. Porque ela é uma engrenagem que serve apenas para dar partida na moto, né? Então, ela gira só para dar partida na moto e depois ela fica parada em um lugarzinho aqui sem se mexer. Pois bem. Vocês lembram também que eu mandei fazer aqui a soldagem, né? Dessa veia de lubrificação que tinha sido danificada, né? Então, tanto esse dano aqui quanto esse outro aqui foi provocado pelo mesmo evento, né? Provavelmente uma peça que se soltou e trancou aí o sistema e acabou quebrando isso aqui e amassando ali. O que que acontece? A solda, ela com certeza não reproduziu perfeitamente, 100% a espessura do duto, né? Além disso, esse amassado aqui está deixando essa parte da peça mais próxima da carcaça. Então, a junção dos dois fatores fez com que, quando a engrenagem chega aqui nesse ponto, onde tem esse defeito e junta aqui, chega perto dessa emenda, elas se encostam. Então, temos um problema. Então, eu vou ter que fazer um desgaste ou na solda ou na peça, na engrenagem. Eu acho que eu vou fazer nas duas. Eu vou dar uma desgastada um pouco na peça e vou dar uma desgastada também na solda. Eu decidi não trocar a peça, né? Aconteceu isso aí. Mas, enfim. O toque está dando um toquezinho bem de leve ali, então, não é nada problemático. Dá para fazer. Vou fazer aí e já volto. Então, pessoal. Ajuda aqui na esmelhadeira. Dei uma desgastada aqui, né? Deixa eu botar no foco. Dei uma desgastada aqui. Agora ele está mais liso, né? Está mais próximo do que tem que ser. Não está tão para fora assim como ele estava antes. E com a ajuda de uma lima circular aqui, mais uma pedrinha aqui de polimento. Eu vim aqui. Também dei uma desgastadinha de leve aqui, né? Nesse duto, né? Nessa veia de lubrificação aqui na solda, né? Da veia de lubrificação. E vamos ver se agora vai pegar ou não. Testei ali e não deu. Ainda está pegando um pouquinho. Ainda está pegando ali onde está marcado. Dá uma marquinha ali. Vou dar mais uma desgastada e vamos ver. Bom, agora... Aumentei o desbaste aqui. Comi bastante aqui, ó. Já está praticamente alinhado, ó. Então... Tendência é que agora resolva. Vamos experimentar. Ó. Livre, livre. O barulho que está dando é aqui do plástico aqui. Está aqui, ó. Está saindo livre, livre. Beleza. Vamos continuar. Então, pessoal. Estamos aí. Oito e quase nove horas da noite. Finalizamos aqui esse lado do motor. E agora... Já coloquei o pistão. Os anéis do pistão. E estou prestes a baixar o cilindro. Para o motor. Acabei atrasando um pouco. Vocês podem ver aqui a frente da moto. O painel da moto não está aí. Fiz uma... Parei... Dei uma parada aí no meio da tarde. Fui visitar o amigo Cristiano. Ele estava se desfazendo de alguns itens da 250 dele. Então, ele me cedeu as partes que as minhas estavam amassadas, né? Arranhadas. Ele tinha lá... Da moto dele estava íntegras. Então... Mais um item aí da 250 corrigido. Agora falta só montar, mas eu vou deixar para depois. Primeiro, vamos voltar para cá. Bom, eu vou baixar aqui o cilindro, né? Vou colocar o cilindro no lugar. Depois eu vou colocar o cabeçote. E aí eu vou parar para hoje. Porque não vai dar. Não vou conseguir finalizar já. Já são quase nove horas da noite. Tenho que botar o carro para dentro da garagem. Dar uma descansada, porque o dia foi pesado. E amanhã eu continuo. Amanhã é dia dos pais. Mas enfim, vou continuar amanhã. E é isso aí, pessoal. Vou terminando o vídeo por aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente continua com a montagem. E a finalização da moto. Finalmente nós vamos ter a moto funcionando. Se tudo der certo, né? Funcionando. E só alegria. Tá bom? Se não é inscrito, aproveita. Se inscreve. Deixa seu like. Comenta. Compartilha com quem você achar interessante. Beleza? Valeu. Forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.